Fala meu pupilos! Agora que você já sabe fazer Dó, Ré, Mi no seu violão, vamos fazer um exercício. Pega o seu violão aí que está na hora de tocar. Se você está aí se perguntando por que eu estou vestido tão elegantemente, eu estou vestido assim, em agradecimento aos 5 mil inscritos desse canal. Se você está vendo esse vídeo num tempo que já tem muito mais inscritos, apenas ignore. Muito obrigado! Vamos agora fazer um exercício. Mas se eu trazer só Dó, Ré, Mi para você... Dó, Ré, Mi... Chato! Muito chato! Então vou ensinar para vocês a tocar um clássico da música brasileira, que usa, acredite se quiser, apenas Dó, Ré, Mi... Dó, Ré, Mi... Ou ao contrário... Mi, Ré, Dó... 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 Isso é só um chato! Então agora vou ensinar para você a como tocar música com essas três notas. Você já está com o seu violão? Calma aí! Antes de começar a aula, não se esquece de deixar o meu like. Se você ainda não se inscrever nesse canal, pô, ajuda a gente aqui do Violão da Teoria. Essa aula está saindo na fachal para você com o custo zero. Então tudo o que você tem que fazer é apoiar a gente aqui deixando o seu like, se inscrever no canal e badalar o sininho, claro, para não perder nenhuma videoaula, fechou? A música é exatamente assim como você está vendo. Então vou com o meu indicador na casa 2, na corda 4. Corda Ré. 1, 2, 3, 4. Vou apertar com o meu indicador aqui na casa 2. Uma vez. Depois vou usar o dedo do meio para tocar aqui a corda 5 na casa 3. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser basicamente como fazer um... Quase como se eu fosse fazer esse acorde aí. Mas na verdade eu vou tocar só a corda 4. Uma vez a corda 4 e uma vez a corda 5. A corda 4 na casa 2 e a corda 5 na casa 3. Duas vezes. 1, 2. Depois eu vou tocar 3 vezes aqui com o meu indicador na casa 2, na corda 4. 3 vezes. 1, 2, 3. Vou mais uma vez. 1, 2, 3. 2, 2, 2, 2, 2. Aí eu vou tocar a corda Ré solta. Quarta corda solta. Vai ser uma vez só. Essa última parte, como vocês podem ver dentro do parênteses verde, vai ser 7 vezes. Então, vamos tentar fazer junto? 2, 3, 2, 3. Bora lá. 7 vezes. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Agora vamos praticar com a música e o metrônomo. Metrônomo bem lento para que fique fácil para você tocar. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Vamos tentar mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É muito bem. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 1, 2, 3 Mais uma vez 1, 2, 1, 2, 3, 4 Se você não conseguiu, fica tranquilo, eu vou fazer mais uma vez. 1, 2, 3, 4 De novo. 1, 2, 3, 4 De novo. Metrono bem lento para que fique fácil para você tocar. Muito bem. Vamos tentar mais uma vez. 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 Vamos tentar mais. Vamos tentar mais. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.